William Tartelli, o artilheiro da notícia. O ML e a perícia técnica da Polícia Civil de Araxá, solicitado pela Polícia Militar de Nova Ponte, Minas Gerais, por volta de 6 horas e 20 da manhã deste sábado, 29 de outubro, compareceu na cidade, onde, segundo informações, teria ocorrido um crime de homicídio consumado. O local do crime ocorreu na rua João Batista Pedrosa, no bairro Amélia Benevides, por volta de 5 horas e 50 da manhã deste sábado, onde a vítima, a senhora Lucivando da Silva Araújo, de 25 anos de idade, teria sido saqueada e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. O segundo sargento Aurino, da Polícia Militar de Nova Ponte, fala agora como foram os trabalhos da Polícia Militar nessa ocorrência e os principais motivos que levaram à morte desta mulher. Bem, a princípio, eles estavam reunidos num bar, tomando cerveja, bebendo, todos juntos lá, e houve um desentendimento entre duas mulheres. Tendo uma das mulheres já identificada, autora do homicídio, efetuada uma facada a princípio, a vítima correu, assim que a vítima caiu, ela foi lá e deu umas três facadas nela. A princípio seria motivo de bebida, droga, uma coisa? A princípio isso, porque o local lá já é um local já conhecido pelos meios policiais como local de uso de droga e o bairro lá em si já é um bairro bem complicado, já na questão de drogas. A autora está identificada, então? Está identificada. Mas ainda a Polícia Militar está no Groes, está indo na localização, não? Não, já tem algumas informações, né? Estamos seguindo agora nas diligências para verificar se a gente consegue prender a vítima, né? O senhor sabe nos dizer se a moça que veio a óbito tem passagem pela polícia? Tem passagem já, já tem ocorrências dela, inclusive agressão militar, inclusive. Após os trabalhos de prática da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo foi removido para a cidade de Araxá, onde o mesmo foi necropsiado e, em seguida, liberado aos familiares para o velório e sepultamento. E até o fechamento desta matéria, a autora não teria sido localizada e presa pela Polícia Civil e Polícia Militar de Nova Ponte. William Tartelli, o artilheiro da notícia.